Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aplicativo de celular auxilia mulheres vítimas de violência doméstica. Cerca de 190 mil cães e gatos estão nas ruas de Belém. Saiba os riscos de doenças. Eleitores do Pará têm até o dia 4 de maio para regularizar o título. Os transtornos em Belém durante o período chuvoso. O escritor Alfredo Garcia Bragança completa 30 anos de carreira e lança novo livro. Hoje é quinta-feira, 17 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre uma ferramenta que ajudará no combate à violência contra a mulher. Nesta semana, a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará junto com representantes do governo lançaram o aplicativo SOS Mulher que pretende garantir o atendimento imediato de mulheres vítimas da violência doméstica que estão sob medida protetiva. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher pode ser física, psicológica, moral ou patrimonial. Só em 2015, no Estado do Pará, houve 3.427 atendimentos às mulheres vítimas da violência doméstica. Já em 2016, até a primeira quinzena do mês de março, foram notificados cerca de 330 atendimentos. Para evitar o crescimento dos números da violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em parceria com a Guarda Municipal, lançou o aplicativo SOS Mulher, que através de três toques no celular, a vítima que está sendo agredida pode receber atendimento. É para garantir a efetividade no cumprimento das medidas protetivas. No caso de aproximação do agressor, se ele estiver descumprindo uma medida protetiva, por exemplo, de distância mínima da vítima, então ela vai acionar, ela dá três toques no aparelho, na frente ou então até naquele botão referente ao volume, e automaticamente vai ser disparado um áudio de um minuto e esse áudio e também os toques vão ser direcionados a uma central de monitoramento da Guarda Municipal, que estará toda equipada com os dados da vítima cadastrados lá e também do agressor. E essa central de monitoramento, ela é interligada também a todas as unidades da Guarda Municipal e o posto que estiver mais próximo, a unidade mais próxima dessa vítima, porque tem um GPS nesse aparelho, que permite verificar a localização da vítima. Onde ela estiver, a unidade mais próxima da Guarda Municipal irá prestar o pronto atendimento para fazer os encaminhamentos necessários. Inclusive também vai retornar uma outra vibração no próprio celular para mostrar para a vítima que ela será atendida e esses guardas irão até onde ela estiver, encaminharão o agressor à delegacia especializada e também essa vítima, se precisar de algum atendimento, se ela estiver lesionada, vai ser encaminhada para atendimento médico. Se houver a prática nesse momento do descumprimento da medida protetiva, a prática de outra violência, seja ela psicológica, como ameaça ou mesmo a física, uma lesão corporal, aí já é feito, vai ser realizado outro registro de ocorrência contra esse agressor na delegacia especializada e vão receber os atendimentos necessários. Esse aplicativo passa a funcionar no final do mês de março, somente para mulheres que estão sob medida protetiva. De acordo com a análise feita pelos magistrados das várias especializadas de violência doméstica, aquelas que estejam realmente numa situação de risco à sua integridade física e à sua vida, elas vão receber esse instrumento para poder ficar mais protegidas, ficarem mais protegidas. Hoje as mulheres também podem contar com outras plataformas para denunciar violência doméstica, como a Patrulha Maria da Penha. Um outro instrumento de defesa da mulher vítima de violência, além da Patrulha Maria da Penha, que já está também atuando com policiais militares treinados, qualificados, compostos por 20 policiais militares, 12 ficam atuando, 8 de apoio, mas todos estão treinados assim, os guardas municipais estão sendo treinados para poder fazer essa atividade e dar mais segurança a essa vítima para que ela possa denunciar e não desistir da denúncia, que ela possa realmente ir atrás da garantia dos seus direitos. É importante também destacar que o Centro Integrado de Defesa da Mulher funciona na Mauriti e lá estão todos os atores da rede, está o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a DEAN, a Delegacia Especializada, a Equipe Multidisciplinar do Propaz Mulher. A meta dos órgãos envolvidos no combate à violência doméstica é garantir a segurança da mulher. A meta finalidade é exatamente garantir a efetividade das medidas protetivas, o fiel cumprimento dessas medidas pelo agressor. Porque quando essa vítima consegue denunciar e ela consegue até se libertar desse ciclo da violência ao fazer a denúncia, precisamos dar todo esse apoio após isso para que ela não desista, porque muitas vezes desistem, deixam de ir na audiência ou contam outra versão para os fatos, ou por medo, por temor, por algum outro tipo de dependência, seja ela financeira ou afetiva, que é emocional, é a pior. A gente tenta, dessa forma, mostrar que a rede de proteção está fortalecida, que nós estamos realmente dando a garantia da efetividade das medidas protetivas que vão ser cumpridas por esse agressor. A juiz alerta que as mulheres fiquem atentas em alguns sinais que o parceiro dá. Existe uma possessividade muito grande. Esse homem quer todo o tempo saber onde está a sua namorada, a sua esposa, a companheira, e fica o tempo todo atrás, vasculhando também essas coisas, investindo contra a sua privacidade, isso aí tem que ser observado também como um sinal, para a gente poder observar. Porque muitos acham até que é, ah, me ama, é apaixonado por mim, que coisa boa, mas na verdade pode ter aí uma agressor impotencial e pode vir a sofrer algum tipo de violência se realmente se contrariar, né? E agora o assunto é saúde. Hoje, o Pará é o quinto estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Reduzir esse índice é compromisso internacional firmado em 2000, mas o estado ainda não conseguiu atingir a meta. A redução do índice de mortalidade materna é um desafio para o Brasil, que está longe de alcançar a meta firmada em 2000, em um tratado assinado com a Organização das Nações Unidas. Mas a que se deve essa realidade? Essas mortes, elas acontecem exatamente por uma falência do sistema de saúde global e a falência pré-natal. Temos hoje mais ou menos a quinta mortalidade do Brasil, exatamente por isso. O sistema de saúde, ele está, do ponto de vista de saúde pública, está caótico. Não temos pré-natal, muitas vezes não temos um hospital preparado para dar uma assistência a essas mulheres que chegam em situações de risco. Então é por isso que a gente acredita que a mortalidade esteja alta. As principais causas de mortes maternas são infecção, hemorragia e hipertensão, o que pode ser evitado com um pré-natal adequado. São causas que são exatamente evitáveis. Lamentamos muito que essas mulheres estejam morrendo por causas tão simples de ser resolvidas. O pré-natal bem feito e uma estrutura hospitalar evitaria quase que a totalidade desses óbitos. O que falta ao Estado é dar melhores condições de atendimento às mulheres antes e durante a gestação, bem como na hora do parto. O nosso trabalho, ele fica muito limitado à parte científica. Nós não temos ingerência institucional. O trabalho que a gente tem feito é preparar o profissional, porque cabe a nós a parte científica. Trazer palestras, trazer profissionais nos nossos cursos, fazer com que o médico se sinta preparado para dar aquela assistência. Do ponto de vista institucional, cabe ao Estado, cabe ao município preparar as instituições para que recebam esses médicos que a gente tenta preparar da melhor maneira possível. A semana passada foi marcada pelas mobilizações alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Um dos movimentos que atua em defesa de direitos é o movimento de mulheres negras. Aqui no Brasil, 36 milhões e 300 mil são mulheres negras. A garantia dos seus direitos depende de sua organização social. Nesta reportagem, você vai conhecer um movimento que está presente no Pará há mais de 30 anos. Elas são guerreiras, possuidoras de direitos e deveres, além de serem independentes. Cada vez mais as mulheres lutam e se organizam através de vários movimentos para serem reconhecidas e valorizadas perante a sociedade, principalmente as mulheres negras. O movimento de mulher negra, não só no Pará, mas no Brasil, ele vai surgir dentro do movimento feminista de um modo geral. Num determinado momento, as mulheres negras percebem que só a questão de gênero não resolve a situação da mulher negra, porque a mulher negra não é oprimida apenas pelo fato de ser mulher. A mulher negra é atravessada pelo racismo. O racismo joga essa mulher negra na pobreza, então essa mulher acaba sendo vítima pelo fato de ser mulher, pelo fato de viver numa sociedade racista e, portanto, pelo fato de ser negra e pelo fato de ser pobre. No Pará, há 36 anos, foi criado o Movimento das Mulheres Negras, que faz parte do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, entidade sem fins lucrativos. Esse movimento está presente em diversos segmentos. Ele está dentro do SEDEMPA, ele está nas redes, porque esse estado é muito grande, Então, você tem a Rede Fulana, a Rede Fulana articula as mulheres, não só do estado do Pará, mas mulheres da Amazônia, então Pará, Amapá, Tocantins. E você tem o Instituto de Mulheres Negras, que é o IMUNI, que também é um instituto que funciona em rede, para tentar articular as mulheres negras na região amazônica. Como todo movimento, as mulheres negras fazem suas reivindicações que giram em torno de vários temas, entre eles, a extinção do racismo. O que a gente quer é uma sociedade livre de preconceitos, uma sociedade que pense medidas sustentáveis, que pense, portanto, no meio ambiente, uma sociedade que respeite os direitos dos humanos, de um modo geral. Então, o que a gente quer é isso, uma sociedade sem racismo, em que se possa viver bem. Por isso, o tema da nossa marcha, em 18 de novembro, em Brasília, é contra o racismo e pelo bem viver. As mulheres negras representam 44% da população no Brasil. Segundo a professora, elas estão inseridas no mercado de trabalho desde quando chegaram ao continente. Desde esse dia, as mulheres negras vêm conquistando muitos direitos. A mulher está na luta. Você vai olhar hoje, tem vários lugares em que a mulher está lá, desde ontem, que as mulheres estão lá tomando a frente, discutindo, fazendo debate, pensando e buscando alternativas para continuar na luta e melhorar a sua situação. Importante manter essa luta, né? Claro. Se a luta, digamos assim, é que tem feito com que avanços aconteçam na sociedade. Mais de 20 bairros localizados na região metropolitana de Belém ficarão sem água no próximo domingo, dia 20 de março. A suspensão ocorrerá devido uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no Parque Estadual do Utinga, para execução de obras. O complexo do Bolônia, que funciona no parque, abastece com água parte da região. Os bairros que terão o fornecimento interrompido são Arsenal, Cidade Velha, Comércio, Campina, Batista Campos, Nazaré, O Marizal, Reduto, Guamá, Marcos, Souza, Curiol, Utinga, São Brás, Canudos, Fátima, Terra Firme, Jurunas, Condor, Cremação, Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marambaia, Valdecans, Atalaia, Guanabara, Jaderlândia e conjuntos Cidade Nova e Guajará. 190 mil animais é a população aproximada de cães e gatos no município de Belém. Um número tão elevado que gera preocupação por conta das doenças transmitidas ao homem. A principal é a raiva. O Centro de Controle de Zoonoses é um dos órgãos responsáveis pelo controle de doenças como essa. A principal forma de prevenção é a castração. Desde o primeiro olhar, eles já chamam a atenção. Alguns são dóceis, outros mais desconfiados, mas ganham o carinho das pessoas. E quem gosta, cuida. Principalmente porque esses animais domésticos podem transmitir doenças. A principal função nossa justamente é essa. É controlar doenças que são transmitidas por animais para os seres humanos. Essa é a nossa missão. Ninguém está preocupado se as nossas equipes saírem para matar ratos, se sair para matar caracol, se sair para matar morcegos. Agora você não pode sair para matar cachorro e gato. Então são nossos queridinhos. Mas eles são transmissores também de doenças para os seres humanos. Cães e gatos são prioridade para o Centro de Controle de Zoonoses porque são animais de estimação e transmitem doenças. A raiva é a principal zoonose. Há mais de 30 anos que não se tem registro da doença em humanos. Mesmo assim, é necessário fazer o controle. E as duas formas de controle são a vacinação e a castração desses animais. Diariamente são feitas cirurgias de esterilização. Diariamente, de manhã e à tarde. Mas devido a essa grande quantidade de agendamentos, nossos veterinários fazem mutirões de castração em final de semana, sábado, domingo, feriado. Vamos dizer, se você faz 10 cachorros ou gatos por dia, no domingo faz 30, 32. Então, é para, vamos dizer, reduzir a fila de animais que estão agendados para a cirurgia. A castração é um procedimento simples, mas que ajuda no controle populacional. Você controlando a população de animais errantes, automaticamente você está controlando a proliferação de algumas doenças, principalmente a raiva, que é uma zoonose fatal. Dona Maria opta pelo procedimento. Tem três púdolos e dois gatos em casa. Cuida de todos. E hoje, trouxe o pequeno Snow para castrar. Eu acho importante, é porque a gente vê tantos gatinhos abandonados. Então, a gente castrando, aí não tem, não corre o risco da gente ver tantos animais abandonados. O Centro de Controle de Zoonoses oferece o serviço apenas para moradores do município de Belém, que tenham renda de até dois salários mínimos. Para agendar o serviço, é preciso vir até o CCZ. E para agendar o serviço, é preciso apresentar cópias do RG, comprovante de residência e renda. O CCZ fica na rodovia Augusto Montenegro, ao lado da UPA de Icoraci. E agora vamos falar sobre desperdício de água em Macapá. As ligações clandestinas e a quantidade de consumidores não cadastrados como clientes, segundo a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, são os principais fatores que colocam Macapá na quarta posição entre as 100 cidades mais populosas, com mais perda de água tratada. O índice da capital amapaense, conforme estudo anual do Instituto Terra Brasil, é de 67,32% de perda sobre um volume de água tratada distribuída em Macapá. O percentual é quase cinco vezes maior que o ideal. E agora vamos falar de trânsito e de uma situação trágica que vem acontecendo frequentemente aqui na capital paraense, o atropelamento de idosos. Essa população representa mais de 11% do total do país e, de acordo com estatísticas, houve um crescimento de mais de 30% relacionado aos acidentes envolvendo pessoas na terceira idade nos últimos cinco anos. Nossa equipe de reportagem foi até as ruas da capital paraense para saber como estar o respeito com os idosos no trânsito e as principais dificuldades enfrentadas por eles. Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas. De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT, as ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos cinco anos. Na hora da travessia, muitos idosos sentem dificuldades. Ser rápida para o sinal não fechar logo, porque eu estou devagar, né? Medo, tenho medo de passar e cair. Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem esse mais ligeiro e é mais arriscado para a gente. Ainda de acordo com a pesquisa, em 2 mil idosos, acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos, sendo que 63% foram por atropelamentos. Mas para que haja segurança do pedestre, principalmente quando ele for idoso, os motoristas devem ter bom senso. Me preocupo muito, porque ninguém liga para os idosos. Os motoristas passam e não param, entendeu? São muito mal educados esses motoristas no trânsito, não respeitam ninguém. Nem a gente de moto eles não respeitam. Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? Prioridade é sempre do pedestre. Dependente de ser idoso ou não, a gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Enquanto uma pessoa jovem, idosa, então na faixa tem que parar. Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido. A gente tem que ter cuidado com ele. Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos percebem um desrespeito com a classe, principalmente nos coletivos. Já presenciei alguns fatos de respeito ao idoso. Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou e o idoso acabou caindo. Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade. Porque a gente vê muito nos ônibus que quando a gente entra tem lugares específicos para eles. Mas falta a consciência da população em respeitar. No trânsito e no ônibus, os ônibus não param, as pessoas não dão prioridade. São muito desrespeitados, sim. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos maiores sempre devem proteger os menores. E todos devem proteger o pedestre. Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança. E isso deve ser despertado e respeitado pela população. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós ideias, sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. 9 8802 3444. E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Eleitores do Pará tem até o dia 4 de maio para regularizar o título. Os transtornos em Belém durante o período chuvoso. O escritor Alfredo Garcia Bragança completa 30 anos de carreira e lança novo livro. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o título eleitoral. Quem precisa regularizar sua situação eleitoral tem até o dia 4 de maio para fazer. E agora pode agendar seu atendimento junto ao TRE Pará. O atendimento agendado é uma novidade do Tribunal Regional Eleitoral. Para fazer o agendamento basta entrar no site do TRE Pará. Esse método de trabalho foi inserido justamente para facilitar a vida do eleitor. De tal sorte que mesmo ele chegue aqui no horário correto e seja atendido o mais breve possível. Inicialmente eram 3 guichês, atualmente são 4 guichês. A abertura do serviço de agendamento faz parte das ações para fechamento de cadastro. Aquele período destinado a regularizar a situação eleitoral de quem irá votar nas eleições municipais deste ano. Dia 4 de maio é o último dia do procedimento de regularização. O alistamento está ok? Então o prazo final realmente é 4 de maio de 2016. O último dia. Inclusive agendamento aqui na Central de Atendimento Eleitor. Por mês são disponibilizadas 891 vagas para agendamento. Mas esse número ainda não foi atingido. Neste mês foram registrados 756 agendamentos. Pouco mais de 84% do esperado. Quem fizer o agendamento tem previsão de atendimento em 10 minutos. Jônatas resolveu experimentar a novidade. Veio de Recife para trabalhar aqui no Pará e agendou a transferência de título. Bom, entrei no site, TRE Pará, e tenho um procedimento super rápido. Preenchi os campos, confirmei o agendamento e estou aqui só aguardando o meu horário. Acredito que seja mais rápido o atendimento. Você chega na hora e é atendido. Acredito que tem essa vantagem. É o atendimento rápido. E agora nós vamos falar sobre arborização urbana. Nas ruas de Belém é comum encontrarmos árvores de espécies ficus beijamina, que são fáceis de podar e muito utilizadas com o objetivo de ornamentar a frente das residências. Mas é preciso cuidado porque caem facilmente, principalmente nesse período de chuva. Uma lei municipal estabelece a retirada dessas árvores do centro urbano para evitar acidentes. A árvore não chega a ser alta, mas causa graves danos tanto no ambiente em que está, quanto em veículos ou pessoas que estiverem nas proximidades. A espécie ficus beijamina é inadequada para arborização urbana. A queda com prejuízos materiais, quebra de fiação elétrica, de rede elétrica, de rede telefônica, quebrar tubulação de água por causa da raiz dela, que é uma raiz muito agressiva. Ela pode quebrar a tubulação, fazendo com que a população fique até sem água e sem luz, por conta dessa queda. Principalmente ela se acentua nesse período de chuva. O que a gente vem fazendo? A gente vem retirando essas árvores, mas quedas são iminentes. Numa cidade arborizada, a gente teve um exemplo de Porto Alegre, que caiu mais de mil árvores, dez mil árvores, é muitas árvores por conta de chuva. Em Belém, são muitos os lugares com essas árvores na paisagem. No início desta semana, uma delas caiu na Travessa 9 de janeiro e danificou a calçada e tubulações. Para evitar que isso aconteça, são feitas retiradas gradativas da espécie da área urbana. Retiradas são feitas de forma gradativa e substituição para a espécie adequada. As retiradas estão previstas na Lei nº 8.596, de 2007. Essa lei veio para melhorar a arborização da cidade. Belém estava infestada com uma espécie de ficus benjamina, que é uma espécie danosa à arborização da cidade, pelo crescimento e não ter raiz de sustentação. Como nós estamos em uma cidade onde o nosso índice pluviométrico é muito grande, essas árvores são de fácil tombamento na cidade, colocando em risco pessoas, veículos. Então, essa lei de 2007 veio para a gente remover. Para diminuir a queda das árvores, existe um manual de arborização da cidade, elaborado em 2013, e que prevê a melhor forma de plantio, levando em consideração as especificidades da área a ser arborizada e também da árvore que será plantada nesse local. Mas, como a quantidade é muito grande que tem na cidade, a Secretaria vem, ao longo dos anos, removendo semanalmente, diariamente, retirando essas aves e substituindo por outras, baseado no novo manual de arborização que a cidade tem, de que espécie plantar, a espécie adequada para aquela rua, para aquela avenida, para aquela travessa, para aquele canteiro central, espécie adequada, o tamanho adequado da calçada, como plantar aquela espécie para ela poder vir contribuir para a arborização da cidade. Em Santarém, no oeste do Pará, motoristas estão enfrentando dificuldades com a emissão e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação devido à exigência de um exame toxicológico que detecta o consumo de drogas por caminhoneiros e por motoristas profissionais. Quem precisa fazer ou renovar a habilitação nas categorias CD e E estão impedidos de fazer o procedimento, pois não há no município um laboratório que realize o teste. Alguns laboratórios autorizados para fazer o exame estão em processo de implantação do procedimento. Enquanto isso, a análise só é feita por um laboratório em São Paulo ou no Rio de Janeiro e custa R$ 400. O resultado demora, em média, 20 dias para ficar pronto. Esse tempo de espera representa prejuízos a motoristas. A exigência do exame entrou em vigor em janeiro de 2016. A resolução é do Conselho Nacional de Trânsito e determina que o exame seja feito na hora da retirada ou renovação da carteira. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Alenqué, oeste paraense, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 24 graus, com máxima de 31. No município de Capanema, nordeste do Pará, a previsão é de céu encoberto, com pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus, com máxima de 29. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus, com máxima de 32. Depois de falar de clima, vamos falar agora dos transtornos durante o período chuvoso. Durante esse período, na capital paraense, como nas outras cidades, as dificuldades de locomoção ficam mais frequentes devido aos constantes alagamentos e, com eles, outros grandes problemas para proprietários de veículos. Os prejuízos podem afetar as finanças dos motoristas. Os alagamentos são cenas típicas em Belém durante o inverno amazônico. Perguntar se os motoristas já enfrentaram ruas alagadas, a resposta não poderia ser diferente. Muitas, muitas. Eu acho que o bairro que sofre mais com o alagamento aqui é o bairro de Jurunas. E muitas, várias. Várias, várias, várias. Eu tenho medo de passar. Prefere... não tem atalho para pegar. O atalho que a gente pega está cheio também. É complicado andar em Belém assim, desse jeito. A revisão do veículo é um processo muito importante, principalmente durante as chuvas. Principalmente a parte de freio, porque tu exige mais, porque fica muito escorregadio as vias. É importante que os motoristas tenham todo o cuidado durante esse período, porque, dependendo do carro e do problema, os prejuízos podem passar de 6 mil reais. Após passar por alguma rua alagada, o veículo sofre panes, o que gera danos em muitas peças. A gente sempre pede para os nossos clientes evitarem passar sobre ruas alagadas, porque se o motor do carro aspira água, o dano é imenso para o cliente com perda da quebra do motor. O dono desta oficina em Belém orienta que se o carro desligar, enquanto estiver passando por algum alagamento, o condutor deve ficar no mesmo lugar e acionar ajuda. Em casos de falhas, a ida em uma oficina mecânica é indispensável. Se não tiver nenhum problema de dano no motor, porque quando há o calço hidráulico, o motor para na hora. Quando não há o calço hidráulico, não precisa ele vir. Só se o carro apresentar falhamento, que ele tem necessidade de vir ao mecânico. Se em seu trajeto não houver um atalho e a solução é ter que encarar o alagamento, o proprietário da oficina dá uma dica. Procurar passar sempre pelo leito central da rua, que é a parte que é mais alta, que o nível do alagamento é menor, para evitar que o motor sugue essa água e cause esse prejuízo para ele. O Sindicato dos Médicos do Acre anunciou 48 horas de paralisação das atividades nos hospitais de todo o Estado. A classe se reuniu em Rio Branco e, de acordo com o sindicato, cerca de 600 profissionais aderiram ao ato. Irão paralisar as atividades para reivindicar melhorias para a categoria. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre informou que considera o ato dos profissionais inconsequente, tendo em vista que o governo jamais se recusou a negociar com a categoria. A Secretaria disse ainda que pedirá que a Procuradoria-Geral do Estado entre com um mandado de segurança, solicitando liminar para que a população não seja prejudicada pela paralisação. Em pleno processo de avanço tecnológico e de comunicação veloz, um dado que vai na contramão disso. Mais de 70% das localidades no Estado do Pará ainda dependem exclusivamente de orelhões. Os equipamentos são exigidos por lei e o objetivo é universalizar a telecomunicação. Mas eles são alvo de depredação e falta de manutenção. O serviço de telefonia fixa por meio de acessos coletivos é feito através dos telefones de uso público, os tupes ou orelhões. Os equipamentos devem ser obrigatoriamente implantados pela empresa de telefonia responsável, seguindo o Plano Geral de Metas para a Universalização, que estabelece as localidades e os locais onde os terminais devem ser instalados, além da quantidade necessária. Por exemplo, por município devem ser instalados quatro tupes por mil habitantes. Ninguém pode andar mais de 300 metros de qualquer ponto da localidade para acessar um orelhão. E 2,5% dos tupes devem ser disponibilizados para cada tipo de deficiência, sob demanda da localidade e 100% devem ser adaptados para deficiência visual. O Pará tem 33.650 orelhões, distribuídos de acordo com o número de habitantes por 2.120 localidades. Desse total de localidades, 1.499 dependem exclusivamente do telefone de uso público para fazer a comunicação, que representa mais de 70% das localidades. Daí a importância da implantação, do cuidado e também da manutenção desses equipamentos. Para atender essas pessoas carentes, que não tem outro recurso, não tem telefonia móvel, nem mesmo a telefonia nas residências. O plano é emitido pelo governo federal, é assinado um decreto em que estabelece essa meta de quatro telefones públicos por cada grupo de mil habitantes. Além disso, nenhuma localidade, mesmo que não tenha mil habitantes, ela tem que ter pelo menos três telefones públicos. Mas a falta de uso e a depredação fazem com que não haja manutenção nesses equipamentos. Ação essa que é obrigatória. Quem dá a manutenção dos tubos são as operadoras. São alegados realmente fatores de depredação, telefone que estão parados. E a Anatel tem buscado em reuniões bem mais estreitas e severas com as operadoras para que elas busquem cada vez mais recursos de manutenção e mantenham o telefone funcionando dentro de um patamar aceitável. O não cumprimento do plano de revitalização da telefonia pública levou a Anatel a emitir o despacho decisório número 565, de 2 de fevereiro de 2015, a determinar a gratuidade nas ligações. Desde o dia 15 de abril do ano passado, há gratuidade para ligações realizadas para números fixos locais. Em 1 de outubro de 2015, essa sanção se estendeu para as ligações para fixos de longa distância. E a punição a empresas de telefonia deve aumentar se não cumprir as metas estabelecidas. Essa gratuidade, ela adveio de um compromisso de manter os telefones públicos disponíveis, ou seja, funcionando. Ela não cumpriu essas determinações da agência. E por conta disso, a agência determinou umas obrigações e uma medida feita de 5 em 5 meses. Não cumprindo, ela é apenada com o benefício traduzido para o consumidor. Neste mês, o jornalista e escritor Alfredo Garcia Bragança completa 30 anos de carreira. Ele tem 35 títulos lançados e ganhou inúmeros prêmios. Em comemoração às três décadas de trabalho, mais uma publicação irá para as prateleiras das livrarias no início do mês de abril. A repórter Tamila Almeida conversou com o escritor. O nosso bate-papo de hoje é com um dos grandes nomes da literatura paraense. Alfredo Garcia comemora 30 anos de carreira. E hoje ele está aqui conosco para conversar no Nazaré Notícias. Obrigada, Alfredo, pela sua participação. Para a gente começar, eu queria que você destacasse esses 30 anos de carreira, a importância dele no mundo da literatura. Olha, pessoalmente, ele demarca o início da minha carreira, 1986, processo ainda de busca de uma maturidade na escrita. e a maturidade que eu já vislumbro a partir de agora, 2016, né? Então, os primeiros escritos, aqueles escritos ainda um pouco incipientes, e os escritos de agora, onde o autor já tem o domínio das ferramentas, onde ele já pode expor suas ideias com mais convicção e até com mais praticidade do texto literário. O conhecer as ferramentas com que trabalhar torna isso possível durante a tua carreira. Ao longo dessas três décadas, você conseguiu atingir o teu objetivo na literatura? É engraçado a gente responder essa pergunta porque, quando eu comecei, eu não tracei, não tinha nenhum objetivo traçado. Muito jovem, né? 25, 26 anos. E meu intuito era produzir, escrever, dar conhecimento ao público do que eu queria, difundir minhas ideias. Ao longo desses 30 anos, foram acontecendo episódios, ocorreram edições de livros, premiações vieram, que vislumbraram um certo objetivo. Agora, você recebeu várias premiações. Qual foi a que mais te marcou? Em 30 anos de carreira, são cerca de 150 premiações, né? Razoavelmente, um handicap legal para um autor regional. A que eu considero a mais importante é a premiação da Academia Mineira de Letras, do ano de 1999, a premia do meu livro de contos, o livro de Eros, com o melhor livro de contos do Brasil naquele período. Ele ficou empatado com o livro, chamado A Mão Esquerda, de um outro grande autor brasileiro, que é o Fausto Wolff, do qual eu sou fã até hoje. Em comemoração aos 30 anos de carreira do Alfredo, ele lançou um livro chamado Jogador Fantasma, que é de crônicas esportivas, não é isso, Alfredo? Pois é, é até uma surpresa para o público que tem acompanhado minha carreira, poesia e literatura de fãs de vinil. Que história é essa de escrever textos sobre esporte, futebol principalmente? Eu trabalhei na imprensa local, nos jornais impressos locais, muito tempo, e coletei essas crônicas que eu escrevia algumas vezes aos domingos, outras vezes aos sábados, nos jornais locais. Reuni e separei aquelas que tinham mais o sabor juvenil, é um livro juvenil, né? Então tem muito mais história de futebol, e o tom é o humor sobre essas narrativas, né? Algumas brincam com o nonsense, uma história, por exemplo, de uma competição de pênalti entre um garoto e um fantasma, que dá título ao livro. Agora, o que você quer retratar com essa tua mais nova obra? O jogador fantasma, ele quer mostrar que o esporte tem, tanto quanto a literatura, o sabor da vida, o sabor da juventude principalmente. E o esporte é tão salutar quanto a literatura. A junção dos dois é o que eu proponho nesse livro. Deveria lançar mais outros cinco livros, além dos cinco previstos pela editora, né? Um de poemas, homenageando bibliotecários, um de contos, homenageando Belém, e mais três infantis que estão sendo projetados por outra editora. Que bom que a vida traz surpresas pra gente, né? Agora ainda não tem previsão de colocar eles à venda. O jogador fantasma deve ser lançado no mês de abril, na primeira quinzena, junto com a coleção Bebel. Os outros livros, a previsão é que saiam paulatinamente, a partir de abril, maio, durante a Feira Panamazônica do livro, e no segundo semestre de 2016. Mas todos saíram este ano. Tá certo, então. Obrigada, Alfredo, pela sua conversa hoje aqui no nosso bate-papo. E parabéns pelos seus 30 anos de carreira. Nesses 30 anos de literatura, uma importância fundamental tem, teve, e creio que terá sempre, esta emissora, a TV Nazaré. Pela generosidade de abrir espaço sempre pra cultura do Pará. Tá certo, então. Obrigada. Tâmela Almeida, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho